Fala meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um videozinho sinistreza pra vocês, galera. Tô trazendo pra vocês hoje aqui as atualizações que chegaram no Free Fire, algumas estão pra chegar. Então sempre tô trazendo atualizações aqui pra vocês, então não dá mole. Quer me ajudar nessa parada aí? Tem que dar o like, cara, tem que dar o like. Eu pedia sempre dois mil likes, eu peço sempre dois mil likes, mas tá difícil, galera. A gente não tá conseguindo chegar nem no mil likes, YouTube janeiro é zoado, muita gente não recebe o vídeo, mas tem vídeo todo dia. Mesmo se o YouTube não enviar, vem que tem. Então o que você tem que fazer? Dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho porque tem vídeo todo dia, beleza? Então bora começar essa bagaça aqui, olha só. Primeira parada aqui é o recarga emote, sim, de ontem pra hoje mudou a recarga, Então agora se você quiser fazer uma recarga aí, você vai ganhar com um diamante você ganha três baguletes desses E com 500 diamantes você ganha aí o emojizinho do Cristiano Ronaldo dançando lá só na facatrua, meu irmão, só na sinistra, mandando o coração e o escambau, tá vendo aí? Então basicamente é isso, só que se por acaso você não quiser fazer a recarga agora, não tem problema Porque eu vou mostrar pra vocês aqui agora, olha só, o próximo evento de recarga de acordo com o Free Fire Mania é a mochila de Lofossauro Dá uma olhada aqui, meu irmão, que é essa mochilinha aí, ó, tá vendo? E ela vai ocorrer a partir de sábado, galera, dia 30, então daqui a três dias vai ter essa mochilinha aí Então se por acaso você não quer o ticket diamante e não quer aquele bagulete lá do Cristiano Ronaldo Você pode sim pegar a mochilinha e com um diamante você ganha três caixas de arma e Vector Sorriso Macabro E com 500 diamantes você ganha a mochila de Lofossauro, tá vendo aí, ó, número 1, número 2 e a número 3 Então basicamente é isso, de acordo com o Free Fire Mania, vai chegar aí no sábado, dia 30, beleza? E aí a próxima parada também que já chegou aí a partir do dia 27, que no caso é hoje, a caixa-ovo de Dino A caixa-ovo de Dino funciona como? Você gasta diamantes e com esse diamante você acaba comprando essas paradinhas aqui, ó E aí na caixa você consegue pegar os tokens, né, ou você consegue pegar automaticamente o bagulete, tá vendo? E com esses tokens aí, o que acontece? Você pode trocar depois por essas paradas Eu já vou dar minha opinião sobre isso, mas se você quiser diamante, amanhã, toda quinta-feira, eu faço sorteio e campeonato Então cola aqui na live que eu vou dar diamante pra você, faço a recarga pra você de graça, galera No campeonato você joga, se você ficar em primeiro você ganha diamante E no sorteio é só você participar do sorteio, você fica aqui olhando aí a live, fica assistindo Eu vou dizer pra você como participar e aí vai ser pra todo mundo que estiver assistindo Só que pra participar do sorteio você tem que vir aqui embaixo e botar Quero participar do sorteio, meu irmão Escreve aqui embaixo, quero participar do sorteio, beleza? Próxima parada aí, o combo triplo, cara Eu já expliquei pra vocês em vídeos anteriores Se você não viu, clica aqui em cima na direita, ó Clica aí na direita que eu já expliquei pra vocês como é que funciona esse combo triplo Inclusive eu mesmo gastei aqui no combo triplo, tá vendo? E peguei algumas coisas, então clica aí na direita pra você ver, beleza? Temos aí o promo das caixas, então As caixas estão aí mais baratas Então, ó, essa caixazinha aqui, essa caixazinha aqui, essa caixazinha aqui Tá tudo com desconto, galera Tá custando 15 diamantes só 15 diamantes E aí, o que eu vou falar pra vocês? A parada é a seguinte Eu acho que a Garena, ela colocou muito evento junto, cara E nenhum evento é bom, tá vendo? Ó, essa caixa de um evento Essa caixa do socão do evento Essa caixa de evento, de evento, de evento Cara, eu acho que tá com muito evento junto Olha só, mais um aqui, ó Oferta de emblema Eu já vou mostrar pra vocês, ó Se vocês quiserem completar o passo de elite, você vê em gasto aqui pra poder comprar E aqui, ó Vezes 10, vezes 20, vezes 50 E aqui você compra um, beleza? Aí você vai falar Pô, cara Então me explica por que você acha que tá zoado Galera, dá uma olhada na quantidade de evento que a Garena trouxe com um punch E não teve nenhum evento legal, cara Dá uma olhada aqui, ó Loja Misteriosa Combo Triplo Recompensa Aí vem aqui, ó O troca de mistérios não sei o que O troca de magia Um novo tempo pra começar Troca de careca de capa Troca bem estilosa Troca palmeira Troca vulcânica Que é aquela que eu acabei de mostrar hoje que chegou Grande troca aí do ano novo Mais uma do ano novo Mais uma do ano novo diferente Mais uma do ano novo diferente Sabe? Eu acho que é muita, cara É muito Não tem nada de bom A única coisa que eles vão trazer aqui É o Festival de Verão Se vocês verem aqui, ó O Festival de Verão É um outro novo que vai chegar Ele começa amanhã E é só você fazer login até o dia 4 Pra coletar isso aqui tudo, beleza? E aí são as coisas que você pode coletar Claro que provavelmente vai ter outros aqui no evento de verão Só que eu queria muito que a Garena limpasse esses eventos aqui Que tão chatos pra caramba Nem vale a pena esses eventos, tá ligado? É gastar dinheiro pra coisinhas que não valem a pena Na minha opinião, tá? Eu não sou o dono da verdade Se você acha que vale a pena Aí é com você, tranquilo? Temos aqui também uma outra coisa bem legal, galera Se liga só Que de acordo com o Free Fire Club Vai chegar aí, meu irmão As skins aí do evento Luzes do Destino Com uma parceria aí com o anime Que é o Demon Slayer Sim, e aí vai chegar os pacotes aí Caçador Colérico e Caçadora Colérica Tá vendo aí, ó? Estarão disponíveis através do web-evento Luzes do Destino E aí o Luzes do Destino já trouxe aí O Dino Luzes do... O Dino Luzes no Urbana do Destino Sei lá qual é o nome Já trouxe também a skin que eu tô usando, cara Que é a skinzinha aí do... Do bagulho da peste E agora tá trazendo esses aí Então, ó Vai chegar aí o Luzes do Destino Quinta-feira, dia 28 Que no caso é amanhã Tá vendo? E aí vai trazer o grande prêmio aí O anime, tá vendo? Mais um evento que na minha opinião Nem vale tanto a pena assim Galera, você vai gastar diamante Vai até ganhar até 80% de desconto Mas, cara, dá uma olhada Achei... Cara, quem é fã aí do anime Maneiro, mas eu achei uma bosta, tá? Olha aí as skins Cara, nem vale tanto a pena assim Tá vendo? Aí você pode pegar quatro equipar Com quatro coisinhas, né? Que é a roupa, a calça A blusa, a calça, o bagulho E aí as skinzinhas da mulher Que também são divididas em quatro partes Cara, achei muito simples E não sei se vale a pena Mas, repito Aí é com você, beleza? E aproveitando aí o Free Fire Club Nós temos também aí o passe de elite Sim, o próximo passe de elite aí Vai começar a pré-venda no dia 29 E ele vai entrar no dia 1º E o próximo passe de elite aí Vai ser lendas do Fuji Vai ter o pacote Iresume E o pacote Onimaru Tá vendo aí, ó? São esses dois pacotes aí Eu já tinha falado do Alice no País das Maravilhas Que é a Alice no País do Boiá Se você não viu, você clica aqui na direita Clica na direita Que provavelmente ele vai ser o próximo passe de elite, tá? Lembrando que a galera também pode mudar isso tudo E aí, ó Se você quiser o próximo passe de elite Vai chegar no dia 29 Com um monte de coisa dele aí, beleza? E de acordo com o Free Fire Club Também tá chegando uma parada legal aí Que é o clube da tropa Free Fire Ele tá em fase de teste, né? Já é possível a gente acessar no menu Mas, ele tá em fase de teste E provavelmente ele vai sair aí Até no dia 11 de fevereiro Que aí os caras vão checar se deu tudo certo Se vale a pena deixar E aí, como é que funciona isso? Isso aqui ele te dá todas as informações Eu vou mostrar aqui pra vocês dentro do jogo, ó Dá uma olhada aqui Ele já tá aqui, ó No anúncio Você vem aqui, clube de tropa Como eu não jogo Eu não tenho muita informação, galera Mas tem as suas taxas de vitória Seus abaixos Seus capas O modo aí do Belo Royale O modo contra o squad Proeficiência com arma Qual a melhor arma que você joga Partida recente Dados oficiais E aí você consegue Dar uma olhada em tudo E até compartilhar essas informações aí Como eu não jogo nessa conta Eu não tenho nada, tá? E aí obter título Zé Casinha Enfim, galera Tem um monte de informação nova aí Eles vão testar até o dia 11 de fevereiro E aí tá dizendo que as informações Vêm do dia 17 de janeiro E é possível que ocorra um atraso De um a dois dias aí Então, galera Se você quiser checar essa parada É só você checar Aqui em anúncios E clube da tropa Beleza? Então é isso, galera Queria agradecer também Aos membros aqui do canal O Lucas da Rosa O Y Terror O Rum FF O Bandido O Isaac O WA33 O Vitor Palma E todos os membros aqui do canal Lembrando que amanhã Amanhã tem live aqui no canal 5 horas da tarde E se você É membro aqui do canal Pra participar das lives Não dá mole Você recebe a senha Antes de todo mundo Do campeonato Beleza? Mas todo mundo da live Recebe a senha também Além do sorteio Que tem na live Além do membro Ganhar emotes Além do membro Ganhar medalha Além do membro Ver um conteúdo exclusivo Que a live Fica somente disponível Para os membros Então seja membro do canal Clicando aqui embaixo Em seja membro Vai, galera Vira membro do canal Agora Pra eu ler teu nome Amanhã aqui também Beleza? Então é isso, galera Não se esqueça De deixar o like Vamos tentar pegar Nossa meta de 2 mil likes Por favor Dá essa moral pra mim aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E se você quiser participar Do sorteio Coloca aqui embaixo Eu quero participar Do sorteio Beleza? Então é isso Até amanhã Com mais um vídeo Valeu, falou E tchau